Lua de São Jorge Sou uma lua nervosíssima. Vou me casar daqui a pouco com São Jorge e não acho meu luar de cauda de pavão. E cadê o meu batom azul viadejante? Vou chamar o pamonha do dragão. Dragão! Dragão, venha logo! Venha imediatamente! Perdi meu batom azul verdejante. Sumiu meu luar de cauda de pavão. E está chegando a hora de eu me casar. E o dragão, que é o arrumadeiro da lua, venha montado na sua velha morte. A senhora me chamou, dona Lua. Cadê meu batom azul verdejante? Cadê meu luar que parece uma cauda de pavão? E não acho nada neste céu. Que bagunça, meu Deus! O batom azul verdejante está com a estrela galva que pediu emprestado. E você emprestou? E a minha cauda de pavão? Emprestei tudo. Desculpe, dona Lua. E como é que você empresta o que não é seu? É que a estrela galva quis ter um sorriso azul verdejante também. Aí eu fiquei com pena e emprestei. Dona Lua ficou uma fera. Pegou uma frigideira de fazer ovos estrelados e deu uma frigideirada no rabo do dragão. Ah, meu rabo de dragão. Vá buscar meu batom e minha cauda de pavão. Você esqueceu que hoje é o dia do meu casamento com São Jorge? Esqueceu? Preciso ficar linda, ouviu? E o dragão montou na morte e saiu a toda pelo céu até chegar na casa da estrela d'alva. Dona estrela d'alva, por favor. Me devolva o batom azul verdejante e a cauda de pavão que dona Lua está danada comigo. Olha aqui, dragão. O batom azul verdejante e a cauda de pavão caíram lá embaixo na terra. Lá embaixo? E agora? A dona Lua precisa se enfeitar, pois São Jorge já vai chegar. E agora, dona estrela? E agora? E agora você vai buscar, ora. Eu é que vou buscar, é? Você é dragão, tem motocicleta. E eu? Eu sou estrela. E estrela não sai do céu, é fixa. Ah, e eu vou procurar o batom e a cauda ao ronde? Caiu lá embaixo, eu acho que foi na Bahia. E por favor, indo para a Bahia, será que você pode me trazer um lampião de vidro? Para quê? Para eu acender um lampião e não gastar a minha luz. E será que você pode me trazer também um ferro? Ferro? É, para eu passar as minhas pontas de estrela que estão amassadas. E será que você pode me trazer um coco para eu fazer uma cocada? Mais alguma ordem, dona estrela? Ordem não, pedido, sim. Ah, e quando sair, por favor, puxa aquela nuvem. Está uma corrente de ar. Na Bahia tem, vou mandar buscar. Lampião de vidro, amaninha, ferro de engomar. E o pobre do dragão montou na sua moto, desceu do céu e foi para a Bahia. Só que não acertou direito o alvo e caiu no alto de um coqueiro. Ficou esperando e gritando. Socorro! Eu caí no coqueiro. Minha motocicleta caiu do galho. Ah! Eu não sei descer. Ah! Eu me atrapalho. Lá vem um cavaleiro montado num cavalo. Será São Jorge que vai casar com a dona Lua? Garibaldi foi à missa num cavalo sem esfora. O cavalo tropeçou, Garibaldi pulou fora. Pois é. E daí o cavalo tropeçou, deu um pôr-se no coqueiro e... Pomba! Caiu um dragão lá de cima. Ah! 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 Mamma mia! Um coco verde, estranhíssimo, caiu na minha cabeça. Ah! 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 Um dragão. E o senhor é São Jorge? Ih! Ma que São Jorge? Eu sou Garibaldi e este é meu cavalo. Ah! Muito prazer, senhor Garibaldi. Meu nome é Dragão João Joaquim de Pirifiri. Cavalo, querido. Ofereça ao nosso novo amigo um pouco de macarone. Queijo parmesão e molho de tomate. Ah! Que delícia! E viva Garibaldi e Vitor Emanuel, comendo macarrão embrulhado num papel. Seu Garibaldi, o macarrão está ótimo, mas eu preciso procurar um batom azul verdejante e uma cauda de pavão que caíram do céu. A cauda de... A cauda de pavão? E foi aí que o dragão reparou que o cavalo usava um rabo muito diferente. Era um rabo de pavão. Senhor cavalo, este rabo aí no seu bumbum, por acaso, é seu? Desculpa, mas seu rabo não parece rabo de cavalo. Tem jeito de rabo... Perdão, de cauda de pavão. Amigo cavalo, eu bem que avisei que não ficava bem você usar um rabo de pavão. Cada bicho deve ter o rabo que tem. Peruca no rabo não fica bem. Eu achei... É meu... Eu adoro o rabo de pavão. O homem já estava montado no cavalo e insistia. Mas o dragão veio buscar. Devolve, por favor. Agora vamos à missa. Garibaldi foi à missa num cavalo sem espora. O cavalo tropeçou e o rabo caiu fora. E viva Garibaldi e Vitor Emanuel. Um rabo de pavão foi perdido lá no céu. Puxa, se meu cavalo não tropeçasse, ele não perdia o rabo falso. Até logo, seu dragão. Desculpe meu cavalo, sim? Garibaldi foi embora enquanto o dragão guardava a cauda do pavão para levar para a dona Lua. A motocicleta que estava perto do coqueiro cochilava com o tanque cheinho de água de coco. Acorda, dona moto. Acorda. Ai, que sono. Água de coco é melhor que gasolina. Vamos partir em busca do batom azul verdejante. Em marcha. Vamos, dona moto. A moto, depois de beber água de coco, andava requebrando, requebrando. Parecia uma baiana. Quebra-coco, quebra-coco na ladeira do pontal. Eu andei bebendo coco, dona Eidi me requebrar. Quebra-coco, quebra-coco na ladeira do pontal. Meu motor movido a coco me faz andar devagar. Quebra-coco, quebra-coco na ladeira do pontal. Eu andei bebendo coco, dona Eidi me requebrar. Dona moto, anda depressa. Assim a gente nem sai do lugar. Carmeja, a gente já vai ter que passar por esta lagoa. Carmeja, a água da lagoa está se mexendo. Veja, veja que moça bonita que saiu da água. É a Iara. É sim, é a Iara, rainha da lagoa. Veja, ela está se olhando no espelho de prata. Espelho, espelho meu, existe nas águas mulher mais linda do que eu? Olhe, dona moto, ela está pintando os lábios com um batom azul verdejante. É o batom da dona lua. E a Iara continuava a fazer perguntas. Mas o espelho não respondia. É que justamente naquela hora apareceu a lua refletida nas águas da lagoa. E naquela hora, daquele jeito, não tinha nada mais bonito do que a lua. Lua de São Jorge, lua maravilha. Mãe, irmã e filha de todo esplendor. E a lua, de dentro d'água, pegou de volta seu batom azul verdejante e a cauda de pavão que estava na moto. E fez isso bem na hora em que São Jorge chegava. Com roupa de casamento, cantando. Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares, onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Dona Mota, eu acho que já podemos voltar pro céu Senão a gente chega atrasado por causa da vela São Jorge tá chamando No meio de tudo isso, Dona Iara estava irritadíssima Ninguém canta pra mim, é Só cantam pra lua, é Pois eu vou botar pra quebrar E botou mesmo Começou a tirar tudo que era da sua casa Ela tirou o ferro de engobar na minha testa Um ferro? Pois eu vou levar este ferro pra Dona Estrela Dalton Ela tirou o campeão de vidro Ai, um corpo Opa, opa, já podemos voltar para o céu, dragão Senão vamos perder o casamento Lua de São Jorge, lua soberana Nobre porcelana sobre a seda azul Nobre porcelana, é? Postou uma fraca, xícara, pule Eu vou quebrar tudo Enquanto a Iara quebrava tudo, a lua casava com São Jorge Seu vestido de noiva tinha um luar de cauda de pavão E o dragão foi padrinho, a moço foi a madrinha Enquanto São Jorge, vestido de prata, cantava Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia claro como tu Lua de São Jorge, serás minha guia No Brasil de norte a sul E na festa teve muito doce de coco e muito macarrão Quem trouxe foi Garibaldi São Jorge comeu tanto, mais tanto Que engordou e estourou a armadura Caindo de cima do seu cavalo branco E viva Garibaldi E vitor Emanuel, comendo macarrão E embrulhado no papel E a festa foi tanto, que com o estouro da roupa de São Jorge Os trovões trovejaram E choveu coco, cocada, ferro de engomar Dragão, macarrão e lampeão E quem não quiser acreditar, vai rebolar História de Lua e Bahia faz a gente inventar Lua de São Jorge, lua deslumbrante Azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Ó minha bandeira, solta no clidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, irmã e filha, de todo esplendor Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares, onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge, lua soberana Nobre porcelana, sobre a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia, claro como tu Lua de São Jorge, serás minha guia No Brasil de norte a sul Mãe, irmã e filha, de todo esplendor Mãe, irmã e filha, de todo esplendor Tchau! E aí